Hoje é um momento muito importante, gente. Olha o pessoal que está feliz porque o nosso chefe, o meu querido amigo, o Valdemir Frasson, está completando 25 anos de Senac. E com direito a presentes, hein? Com direito a presentes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ele está tão envolvido com o presente. Vai abrindo. Vamos ver se serve. Você emagreceu ou você engordou nos últimos dias? Engredei, emagreci. Depende do dia. Na segunda-feira geralmente já estou gordo. Não, isso aí já dá ótimo. Muito bonita. Gostamos já também da cor, né? Aqui azul eu quase não tenho. Quase não tem? Você é gremista? Aqui tem o nosso presente Casa Matos para você. É merchan? Claro. É meu apoiador de 10 anos praticamente. Eu tenho que fazer o merchan. Espero que você goste. Uma camisa linda que eu comprei. Se não servir, você pode trocar também. Você gosta do listadinho? Gosta, né? Só que essa aqui é mais do melhor. Agora eu gosto, né? Ganhei. Então tá. Aqui tem outro presente. É Casa Matos também, né? Olha só. Esse é da feira? Esse é o da feira. Esse é o da feira. Não, só... Também? E da Casa Matos, a feira, mas é da Casa Matos. Gostei do papel, viu? Cinco anos de carteira do Senac. Mas eu, na realidade mesmo, fui contratado em... Contratado não. A primeira aula que eu dei no Senac foi em março de 90. Aí veio a crise. É. Aí veio a crise. De carteira, 25 anos. De carteira, de Senac, 25 anos. O pessoal sabe que você gosta de listinhas, hein? Pois é, será? Não sei de onde tiraram isso. Cor sim, cor não? Nossa, agora eu vou ter camisa a semana toda. Não preciso repetir. É, Daiane? É Casa Matos também? É Casa Matos também. Como sempre, artigo de primeira qualidade. E para presentear os amigos. Merchan? Há 53 anos, se eu não me engano, aí na cidade de Moarão. É, um pouquinho mais velho que eu. Tenho 52. Pessoal, obrigado. Isso é para todos vocês, tá? 25 anos do Senac e espero que a gente tenha mais um tempo aí, mais muito tempo juntos, né? E quando eu entrei no Senac, eu vim de Maringá e lá, como aqui, né? Tentando implantar a cultura de tempo de casa, né? É muito gratificante para a gente quando a gente tem uma casa onde tem lá pessoas de 12, 15, 20 anos de casa. Maringá tem pessoas com 30, 35. Então aqui a gente está tentando aí manter o quadro, né? Às vezes não é um pouco complicado por vários motivos, até mesmo questão profissional. A pessoa procurar, de repente, alguma coisa fora, né? Um crescimento profissional, mas a gente tenta, o máximo possível, que os colaboradores continuem no Senac, porque quem faz o Senac realmente são eles, né? Somos nós, todos. Então, as pessoas é que fazem o Senac, né? O caminhar. E esses 25 anos de Senac, o que representou para você? O que o Senac representa na sua vida? O Senac é o sobrenome, né? Então, Valdemir Frasson é o sobrenome de batismo, né? Não é Frasson, mas o sobrenome profissional é Senac. Então, sou o Valdemir do Senac. Isso representa tudo para a gente, né? Está emocionado, chefe. Faz o seguinte, chefe. Faz o seguinte, chefe. Respira fundo. E vamos continuar. É que eu não funciono bem de manhã. Oito horas da manhã é complicado, né? Fazer a tarde. A tarde a gente já está com a adrenalina mais agitada. Mas para fazer a surpresa, para você tinha que ser cedo, né? Ah, tinha que ser de manhã. Claro. Agora, você tem um time aqui no Senac. Os teus parceiros aqui dentro dessa empresa são maravilhosos, hein? Que família, hein? Sim, com certeza. Ontem até tivemos a visita de uma instrutora que trabalhou conosco durante dois dias num curso para o TRE. Ela estava comentando sobre os colaboradores, né? O apoio que ela teve aqui. Então, é de cada um deles, né? Não precisa falar nada que eles já sabem, né? Como agir. E quanto mais a gente puder estar agregado, e a gente convive aí oito, doze horas por dia. Então, é um ambiente que eles mesmos criam, né? Se o ambiente estiver bom, eles são responsáveis. E, geralmente, o ambiente está bom. Claro que nem todo mundo acorda de manhã e está feliz, né? Ou está de bem com a vida. Mas faz parte, né? A gente tem que conviver com isso. Mas, na maioria das vezes, a gente está bem. Eles estão bem. Quando um ou outro não está, a própria equipe tenta dar o apoio. Eu também, né? Até isso que eu cheguei aqui na cidade de Moarama, nós somos parceiros, né? Graças a Deus. Eu faço parte da família, né? Eu tenho o maior orgulho em poder ser amigo de cada um deles. Eu me sinto muito bem aqui. Eu gosto de vir fazer as culinárias aqui com o Ederson Gimenez, que está escondidinho aqui. A dona Dirceim, que são maravilhosos. E que essas duas pessoas fazem parte mesmo da minha casa, da minha cozinha. Que é o momento mais importante da nossa casa, é a nossa culinária. E eles estão, de vez em quando, estão presentes aí. E nós viemos filmar. Então, é muito gostoso poder estar na cozinha do Senac. Eu sempre falo que é uma das melhores cozinhas que eu já conheci. Eu só tenho que te agradecer. Eu vou deixar você à vontade para você fazer os agradecimentos. Até então, parabéns. Que Jesus abençoe você grandemente. E que você conquiste mais uns 25 anos de Senac. É, 25 não vai dar. Nem seja, eu chego mais 25 de vida, né? Senac é mais complicado ainda. Mas agradecer a equipe que está aqui, né? Que tem uma parte dela. E o restante que não estão aqui. Que sem eles a gente não é nada. Eu estou 25 anos aqui. Passei pelo Senac como instrutor de informática. Como técnico em relação ao mercado. E hoje como gestor. E eles também têm o caminho deles a trilhar aqui dentro. E como eu cheguei aonde eu estou hoje. Qualquer um deles tem condições de estar onde eu estou hoje. E basta apenas ter perseverança e não deixar se abater. Porque no meio do caminho a gente encontra várias dificuldades. E não se deixar abater por as dificuldades que um dia chega lá. Não que seja um cargo, né? Mas é, dentro da unidade é o que está mais em evidência no caso de gestão, né? E é o objetivo profissional de cada um. De repente não é o objetivo deles. Mas profissionalmente cada um em sua função. É, dá o que tem de melhor para o Senac. E o Senac, como eu disse anteriormente, ele só sobrevive por essas pessoas estarem aqui. Que Jesus abençoe você grandemente. Obrigado a nós todos. Obrigado pela presença mais uma vez. O Denis está ali, espremidinho no canto ali. Agora ele sabe cozinhar, fazer comida italiana, né? Sabe. Então. Aprendeu muita coisa. Então tá bom. Dá de certeza. Fez com o Ederson, né? Fez com o Ederson. Tem que fazer com a Dona Dircene também doces e salgados, né Dona Dircene? Também. Muito bom. O bolo também, né? Ele tem que aprender. Tá bom. Obrigado. O bolo já está aprendendo até sozinho, viu Dona Dircene? Se eu não faço para ele comer, agora ele vai para a cozinha e ele faz numa boa. Bom, eu vou ficando por aqui com esse momento tão agradável de confraternização dos 25 anos. Nosso querido amigo, o Wadimir Frasson. Nós temos um jornal aqui que saiu a matéria, ó. Bodas de prata, né? No Senac. Bodas de prata. Você já viu isso? Isso é obra, eu acho, da Dona Maria Veneranda Espina, né? Nossa querida amiga. E do Senac todo, né? Olha, gente, é uma cumplicidade aqui que eu vou te contar, viu? Quando eles... Se é para fazer alguma coisa assim, eles se unem mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos ficando. Aquela foto ali. Ela está aparecendo aquela foto. Deixa eu mostrar. Despedida de vida. Despedida de vida? Olha só o que eles estão falando. Essa foto apareceu no mês do sétimo dia, gente. Misericórdia. Isso é o carinho que a tua turma, que a tua equipe tem por você. Eu fico por aqui e nós vamos para o apoio cultural do programa Nossa Casa. Misericórdia. 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 Misericórdia.